E aí, galera! Beleza? Estamos aqui de volta com o Europa Universidades, nossa campanha com o Brasil. E bem, galera, no vídeo passado a gente dominou esse territóriozinho aqui, aquela naçãozinha que existia. E, galera, agora eu vou encarar esses caras aqui, velho. Vamos ver. Acho que vou fazer uma guerrinha com eles mesmo. Vou fazer logo isso aí, velho. É, já faz isso. Já controlamos aqui. A revoltinha aqui até aqui. Terminando esse colôno aqui, velho, eu vou mandar pra cá. Deixa eu ver. Fazer isso aqui, esse e esse. Cara, tem muito pra gente fazer aqui, galera. É, a gente é bem superior a esses caras, velho. Depois de dominar aqui, tava pensando em pegar esse território e depois pegar o Japão. Deixa eu ver se vai ser uma boa. É, aqui vai ser rápido. Tem uns territórios bons aqui. Essas pedras aqui, elas valem bastante, galera. Vai dar bastante mercado pra gente também, né? É. O Brasil pegou um grande, grande parte da Rússia aqui, podemos dizer. Grande parte mesmo. Praticamente é a Sibéria. Grande parte da Sibéria. Pra ser um pouquinho mais específico, né? É a nossa ali. Ahn... Seis... Tem por que eu manter? Posso mandar você pra cá também, né? Vamos ver. Se você chegar, você pode ficar nesse exército. Se você não chegar, eu vou ser fraco pra estar nele. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. É, os caras conseguiram tirar o... A unidadezinha que eles tinham aqui. Países baixos. A Inglaterra está em guerra com quem? Com a Áustria? Com a França? Olha, uma guerra boa essa, hein? Quem será que irá vencer nessa guerra aí? Tem gris? A Inglaterra é bem forte. Descobrimos algum território da França? Sei lá. Onde foi? Não sei. Galera, será que se a gente ocupar aqui e aqui essa parte aqui vai ser nossa também? Não sei. A gente já tem um território bem... bem importante aqui, né? Com o Ming. Dá pra gente tentar atacar esses caras depois. Pode ser legal. Ainda mais que eles estão em guerra. A gente aproveita. Tá indo bem aqui. Estabelecer aqui. Opa. Já dominamos tudo. Então, vamos pedir paz. Não, eu que dito a paz aqui. Manda um dinheiro aí. Já era. Esse território é nosso. E agora, pra finalizar... Fazer guerra com esses caras aqui também. É isso. Pode perder um pouquinho da estabilidade. Da estabilidade, né? Gerar um pouquinho de estabilidade, mas tudo bem. Não tem problema. Essas regiões até que tem bastante autonomia. É, galera. O Brasil está muito grande, né? Imagina se o Brasil fosse assim. Seria diferente, hein? Tá armada. A gente já tem tanta coisa aqui. Tá armada. A gente já tem tanta coisa aqui. Beleza. Estão chegando. Estão chegando. Sem contar que a gente vai ganhar um bom dinheiro. Ok. Podemos fazer guerra novamente com a Espanha. Mas acho que por enquanto eu não vou fazer guerra com a Espanha, não, galera. Esses caras aqui são fracos, né, velho? Vê se tentar uma independência. Olha só, hein. Ah, esses caras estão dominando tudo ali, ó. Ok. Vou começar a pegar esses territórios do Japão depois. Dominar todo o Japão. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, já tem embargos aqui. Olha, os caras estão ganhando a guerra aqui, tá? A França está forte. Depois que a França bateu bastante na Espanha, ficou um pouco mais forte. Vai logo aqui que está acumulando pontos, velho. Daqui a pouco... Esses pontos eu não vou poder Vou desperdiçar. Já foi. Aqui vai ser guerras rápidas, galera. Mandou dinheiro aí. Ok. O que nós podemos fazer aqui é retirar esse cara aqui E enviar ele pra cá. É, agora vamos pensar no Japão ali. Você vai pro navio. Vai vir pra cá. Depois que a gente pegar aquele territóriozinho, já era. Esse aqui vai ser nosso já. Não tem nem... Por que não ser? Eu ia retirar. Eu estava tanto querendo... Estou tanto querendo pegar alguns territórios aqui. Hum... Hum... Ah, você ficou bravio. com a gente, velho. Nossa, ali tem metal, galera. Vou pegar mais um territóriozinho aqui. Ah, eu estou esquecendo de fazer aqui, né? Estou vendo. Ah, que muita gente havia pedido. Acho que vou fazer o seguinte agora. Espótica. Constitucional. Acho que é essa daqui. A galera estava pedindo essa daqui. Eu vou juntar ponto agora, pessoal, administrativo, para eu mudar. Vamos ver. Olha, temos que fazer mais uma ideia, mas acho que vou esperar um pouquinho. Comenta aí, galera, qual ideia eu posso pegar? Vocês acham que eu posso pegar, né? Vamos pegar esse território aqui. Vai ser rapidinho, só um pulo para chegar no Japão ali. O Brasil todo a gente converteu praticamente quase tudo. Protestantismo. Ok. É, por enquanto só. De novo, velho, a França está em guerra com os Otomanos, velho. A França não aprendeu até agora. Vai perder esses territórios aí. Pode nem brincar com os Otomanos, velho. Olha o tamanho dos Otomanos. A Espanha até que tem um grande território, mas... Comparado com os Otomanos, né? Os caras são bem mais fortes. A galera está fazendo bastante guerra aí. Hum... Vou deixar só umas quatro unidades aqui. Depois vou mandar esse meu navio para cá. E a gente tenta fazer guerra com o Japão. Tem a missão de conquistar a Coreia, é? Hum... Interessante. 23... Não, o Japão não está tão fraco não, galera. Achei que estava mais fraco, hein? Os caras não estão tão fracos assim, não. Mas mesmo assim ainda... Nem compara com a gente, né? Nossa força militar é muito mais forte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem alguns navios de transporte, não sei porque eu tenho isso. Vou ser sincero. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na Europa. Acho que a Inglaterra está começando a querer partir para cima aqui, hein? Se os caras trouxessem os navios para cá... Talvez eles conseguiriam. Deixa eu ver... A gente está fazendo aqui, né? Beleza. Tem algumas revoltas aqui, vou ter que já preparar um exército. É, dá para utilizar esse mesmo. Segurar essas revoltas aí. Esse cara não chega aqui? Cara, aqui tem ferro, velho. Esse território é muito bom. Um território bom. Um território bom. E não é pouco. Capaz de ter ferro por ali também. Essas regiões aqui que podem dar... Eu posso... Acho que é essa aqui, né? Posso dar mais autonomia. Acho que é essa aqui, né? Pode dar um pouquinho de autonomia. Preciso fazer guerra, velho, agora. Os caras têm que saber isso. Não precisa. Estão tão bem aí. Acho que estão melhor do que era antes. A Áustria está ganhando a guerra aqui, velho. A Áustria também. A Áustria foi com a França, velho. França e Áustria. Só a Inglaterra, podemos dizer. A Pérsia. Deixa eu ver. Ah, os caras aqui praticamente já nem tem mais exército, velho. Pegar esses territórios de Brunei tudo pra gente, velho. Deixa eu ver. Puxa vida. O cara demora muito tempo pra chegar aqui, velho. Ok. Pode aceitar. Até que fim chegou. É, agora dá pra... Tranquilo. Andar com o meu exército aqui. Tranquilo. Posso colocar um conselheiro, né, galera? Só pra gente ganhar um pouquinho. Quer ver, ó. Pode ser até esse aqui. Vou colocar os melhores aqui. Porque aí a gente vai ganhar bastante ponto... com esses caras aqui. A gente vai ganhar bastante ponto com esses caras aqui. E... Só a balança deu um A. Mais dentro do normal, até. Desconvertei. Ok. E aí. 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 E aqui no Brasil, praticamente a gente já fechou. Já Ok Tabaco A Espanha está em guerra ainda Está em guerra com os otomanos ainda Os otomanos estão em guerra com um monte de gente também Vou fazer isso aqui A gente vai ficar Com o nosso exército melhor ainda Parece legal Bavira Ok Ok Deixa eu dar uma olhada aqui Para ver como está a situação Está quase A gente conseguiu segurar um pouquinho essas revoltas Ah Vou fazer o seguinte galera Agora Muita gente pediu Muita gente pediu Eu já estava enrolando um pouquinho Mas vamos fazer isso Já que a galera quer Que a gente coloque uma monarquia constitucional Então vamos fazer isso É essa Deixa eu ver A despótica seria interessante também galera Mas vamos pegar a constitucional Muita gente Estava pedindo Vamos ver O que pode mudar É Tem agora esse parlamento Eu não sei o que pode fazer Mas Ok Na verdade Vai nem afetar tanto Não Esses parlamentos Agora que os caras estão chegando ali Ok Ok Ele tem bastante dinheiro Dá para manter ainda Um pouquinho ali Daqui a pouco a gente vai começar A recuperar Esses dinheiros É isso Esse é um lugar que vai dar bastante dinheiro Para a gente galera O cara demora quase dois anos Para chegar aqui Quase dois anos Deixa eu ver Depois Vou recuperar esse meu territóriozinho Eu vou deixar para esses caras não Velho Esses caras estão achando que Só porque é uma Uma guerrinha Que isso aí vai ser deles Acho que vou pegar esse territóriozinho aqui De Brunei galera Território até bom Mas bem galera Esse vídeo já ficou um pouquinho longo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É A gente está chegando nos momentos finais Né galera Da nossa série aqui Mas está bem legal Eu estou gostando bastante A gente está terminando essa série Com grande Brasil mesmo Galera Praticamente a gente vai ter o território Brasil Um pouco mais aqui Que a gente conseguiu pegar da Espanha É Conseguimos bastante Território aqui na Oceania Aqui também na Sibéria Cara Está muito bom Se contar que a gente dá para Ainda dá até o final Eu acho Até o final dessa série Pegar alguns territórios Aqui Podemos aproveitar isso Mas bem galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um gostei Se você não é inscrito no canal Inscreva o canal E compartilhe esse vídeo pessoal Que vai ajudar muito Muito mesmo O canal O canal tem crescido bastante Eu sempre falo que é graças a vocês Vocês são fantásticos Compartilhando Deixando likes E participando aí do canal galera Bem Mas é isso Vou ficar por aqui Valeu Falou Até mais